Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, aqui quem fala é o Gudu Nossa, cara, eu tô muito bugando, acho que eu vou fazer de novo Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo de Game of Thrones The Winter is Common Browser Game Um jogo aí que funciona em navegadores a la Guerra Khan, a la Tribal Wars Qualquer outro jogo que vocês tenham que montar, o celular, uma base, mas tem a mesma mecânica idêntica ao Lord's Mobile Aplicativo aí pra Android e iPhone Até o momento, cara, a mesma base, a mesma mecânica, tudo Bom, vocês já devem ter lido aí na descrição do vídeo, mas antes, antes, antes de mais nada Cara, deixa aquele like maroto, né, já deixa aquele gostei aí Se você não é inscrito no canal, eu peço que você já se inscreva-se, tá Isso tudo por quê? Ué, meu boneco não foi lá pegar o ferro, velho? Meu Deus, cara Tá louco aqui o negócio Isso tudo... não, era madeira, mano Caramba, mano, eu que tô louco aqui, na verdade É o que eu não coloquei, eu fiquei olhando pra madeira e eu não coloquei Bom, o que que acontece? Antes de mais nada, também tem minha página lá no facebook.com.br Gudooficial2 Isso mesmo, eu tenho o dígito 2 Mas os demais links estão na descrição desse vídeo Eu peço que, carecidamente, que vocês me sigam também no instagram.com.br Gudooficial E também lá no twitter No twitter.com.br Gudoo Underline Oficial Beleza? O que tá mudando, vocês? Eu devia ter colocado no twitter Gudooficial2, né, no twitter Acho que eu vou fazer isso, cara Fica mais legalzinho Mas como eu só tô usando o youtube, galera Pra conversar com vocês e tem alguém aí Na nossa internet querendo fazer o... Nossa, esse cara aqui tá cheio da grana? Eita Maravilha, isso Vamos dar uma mulher aqui TSK, Michael Pong Pô, é legal, cara Hummm Vamos dar uma mulher aqui nos registros Acho que o cara tá dando grana lá Tem que atacar mesmo, cara Ehehe Mas já vamos Já vamos ver se aquele cara vai dar grana Bom Voltando ao assunto, galera Desculpa aí A dispersão Né Ah, é o... Só a BLT que tá atacando na droga A BLT tá atacando é porque, né Bom O que que acontece? É... Depois de passar desses anúncios, né Eu peço sim Encarecidamente que vocês me sigam lá Porque às vezes sai alguma coisa nova E eu postei No meu facebook Também tem o meu facebook Que é um grupo do facebook, cara Coloquem lá no facebook Godo Oficial Lá pra buscar, sim Godo Oficial Tudo junto E vocês vão ver que tem a página nova Que é um blog pessoal E vocês também vão ver Que tem lá um grupo Vocês podem entrar nos dois Me seguem na página Do Godo Oficial lá no facebook E também me sigam Aí pelo Grupo Caso vocês queiram ficar só no youtube Paciência, né, cara Não consigo obrigar vocês a me seguirem lá também Ok Então vamos que vamos Galera Você já deve ter lido aí A descrição O título, né Na verdade Do vídeo Porque eu não coloco nada na descrição Mas enfim Esse daqui é mais um vídeo Do Godo E o que que tá acontecendo? Eu tomei muito ataque O que fazer se você toma muito ataque, né O amigo Do seu inimigo É o seu amigo Né Ou o seu inimigo É o seu A sua futura aliança A aliança Eu vou inventar alguma coisa Não sei o que que eu vou fazer nesse título de vídeo E assim A sua aliança É Inimiga É a sua futura aliança amiga Ou a sua futura aliança mesmo Vocês podem ver aqui Que eu acabei entrando na BLT Por que cargas d'água? Bom Eu já tinha um determinado poder Eu já tinha um determinado level E isso não é pra todos, tá Então assim É Você tá lá numa guilda Por exemplo Deixa eu até procurar no mapa aqui O mapa do reino Se eu não me engano Acho que é o pessoal que tá aqui Bom Se bem que eu fiz isso daqui Então o pessoal Eles estão tomando muito ataque A minha primeira guilda no jogo No servidor Foi essa daqui A tal da Yagi Mas ela meio que morreu E virou uma guilda Só com esse tipo de pessoas Eles ainda recrutam? Recrutam Entra e sai? Entra e sai Entendeu? Elas não tem restrição Alguns membros ali são fortes Outros membros nem tanto Sempre eles tiveram essa base de poder E essa base de membro Qualquer um que encoste aqui Assim eu mesmo vou fazer isso Eu vou mostrar pra vocês futuramente Ou talvez eu deveria vir aqui sempre todo dia Eu venho aqui Encosta Que nem agora por exemplo Tá tudo sem bolha Eu venho aqui Pum Bato 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 Vou moendo todo mundo aqui Não tenho nada contra Mas chegou o momento que O que faziam comigo E a guilda não foi pra frente Não evoluiu Então assim Não dá pra você ficar Entre essas parado Apanhando por outra guilda E ficar só usando bolha e escudo Chega uma hora Que você tem que vir aqui Na classificação Se você já não for De uma guilda top Forte E etc E tentar escolher Entre algumas Que estão aqui carregando O que aconteceu? Eu tentei me listar Na BLT Só que o que acontece? O pessoal fala aqui 25 milhões Beleza Só que essa guilda Às vezes ela fica tão forte E vai conseguindo Tão ramificações Que elas vão Elas vão criando Subguildas Ou seja Alianças de level De poder menores Como se fossem Academias Ou Academies Ou guildas alternativas Pra essas mesmas pessoas Tá? Aqui agora tem essa Vendors Que eu não sei o que é Olha lá Inimigos Meu Deus Cara BLT BSS BLW BDO BLL Tipo Isso daqui O que aconteceu? Alguém criou E os caras já tão meio fortes Esses caras aqui do Avengers Talvez seja a guilda Lá do Mestre Ancião Que veio pra cá Se vingar de alguma coisa Que foi dita no global Ou não Lembrando aqui A BLT A BSS BLW BDO BLL BOK TDB Elas não Todo mundo que É junto aqui Qualquer outro aliado O que aconteceu? A BLT Infelizmente Ou felizmente Antes de eu estar nessa guilda Cara Eles destruíam o servidor Eles vinham Atacavam Eu Eu era da NGA Só que eu não sabia Que a NGA Era inimiga Dessa guilda aqui Eu não sabia E a NGA Só fica assim A gente vai deletar Os membros E não deletam nunca Eu não gosto De ficar no magulho Que promete fazer uma coisa E não faz Ah tem uma aliada Com o pessoal da DAI Eu devia então Ter subido Meu castelo Aqui no topo Que o pessoal da DAI Fica aqui O pessoal aqui Geralmente fica aqui A galera da DAI Só que tudo com bolha Óbvio Mas eu devia ter ficado Aqui E sei lá Rezado pra ninguém Nunca me atacar aqui Aí tem o pessoal da NGA Que migraram pra cá Provavelmente Afastaram o extremo Mas cara Volta e meia Pula um BLT aqui E ataque Não tem o que fazer Porque eu já fui De NGA Entendeu E infelizmente Acontece Então são dois extremos Aqui eu tenho uma comédia Daí Eu talvez deveria ter Enquanto da NGA Ficado aqui Que as vezes a pessoa erra Clica ou não vê Passa despercebido Então assim Você tá numa guilda Que entre essas Não consegue pegar as paradas A BLT Ela tava conseguindo pegar muito Que nem aqui Pegou aqui Pegou lá em cima Pegou aqui Pegou aqui do lado E cara Eu tava com ódio Porque todo dia Mesmo sem tropa Sério Mesmo sem tropa O cara vinha e atacava Irritava demais Me deixava P da vida Entendeu Só que eles estão Muito tempo Então assim Como eu tô aqui agora Não sei até que momento Que o pessoal vai conseguir Essa raiva Esse ódio aqui Mas Tem duas ou três Guildas inimigas A NGA Ficava aqui Entendeu Ficava aqui Nossa Ainda tem uns gatos pingados Aqui Pra você ver Depois que os caras Firmaram a aliança Os caras subiram lá pra cima Paciência O Gaeta aqui Que eu acho que é um Esse daqui é um coleguinha meu Eu acho que ele não joga mais Vou até mandar uma mensagem pra ele Vou até mandar uma mensagem pra ele Mas o que eu quero falar pra você Assim Cara Se a sua guilda Né Se você parou de jogar Galera Ele tá no servidor aqui Vamos ver esse cara pra jogar Aqui ó Esses caras aqui Que não migraram Provavelmente vai ficar Tudo aqui Parado Ou Não sei o que eles vão fazer Vão ser só isca e tal Mas dá pra mim Atacar esses caras aqui Também já Como que eu sei que eles estão aqui Porque eu era da guilda deles Entendeu Eu sempre fui olhando Então as vezes galera Você tem que pensar Putz cara Eu já tô num determinado level Num determinado poder E a aliança que eu tô Não vai pra frente Ela toma muito ataque Ninguém me defende Eu não quero dizer que assim Eu tomei 3 ataques seguidos Sério 3 dias Estando aqui Ok Eu fiquei muito puto Eu falei Caraca mano Como que isso aconteceu Que era um cara da Da IG Da IG É Da IG E eu fiquei assim Cara Que porcaria é essa O cara me atacou Assim Me roubou Era justamente porque Eu estava fazendo evento Eu fiquei pensando Pô mano Que negócio chato Né cara Eu mudo de um lugar Porque assim Eu tava aqui embaixo Fiquei uma semana Sem bolha Sem nada Né Eu vim pra cá Porque eu pensei Ah vou escapar da BLT Né Vou escapar de todo mundo Então vou ficar aqui embaixo Porque ficar perto do seu inimigo É melhor ainda Mas o que aconteceu Um cara me achou E fodeu tudo Entendeu Lascou tudo E tal Que nem ó Esse cara aqui É o level 23 Já achei ele aqui Já vou dar uma marcada Que eu sei que tem gente Aqui pra baixo Então como aqui Era um lugar que eu estava E aqui tem muito castelo Abandonado Sério Aqui tem uns castelos Level 15 17 Tem até um cara Level 22 Aqui ó Cadê Aqui ó Cara ó NGA History Tá aqui perdido Mas provavelmente ele me atacaria Se eu já tivesse aqui embaixo Tem o Metz Esse cara aqui também abandonou Então as vezes eu Mandava espião aqui no Metz E pô Atacava o cara Nesse 9x1 aqui no Jones Ah mas Gudu Você não gosta de levar ataque Mas você ataca os caras Cara É óbvio Ninguém gosta de levar ataque Aqui né Que é o Heaver Ninguém gosta de levar ataque Só que assim O cara tem um elite E viu Me espionou Uma coisa que eu tinha parado de pôr Era o anti-sondagem De 3 dias Porque Quando eu Estava na Na NGA Simplesmente O cara Colocou Ó o cara que eu Vim aqui Ah cadê Cadê Não tá aqui ó Ah o cara vazou daqui O que acontece Aqui Ah não tá aqui ó Esse cara aqui mano Ou ninguém ataca ele Ué não tá mais aqui É bug Ah tá Ou ninguém ataca esse cara aqui Ou eu sei lá mano Ou os caras clicam nele Vê que ele não tem tropa E falam Ah não vale a pena Porque geralmente O que que eu percebi Mesmo eu não tendo recurso Eu tenho muita tropa Aí a pessoa precisa pegar leve Precisa pegar kill A pessoa vem e me ataca Só que todas as vezes Que eu fui atacado Eu tinha algum pouco de recurso E me ferrei Entendeu Infelizmente eu me lasquei Tá E daí cara 3 dias seguidos Tomando ataque Eu falei Mano Não dá Eu tenho que mudar de lugar de novo Talvez eu venha Pra esse lugar aqui Vai ser o último lugar Que eu vá vir Vai ser esse lugar aqui Onde tá esse cara aqui Porque daí eu vou colocar um castelo meu aqui Da minha esposa do lado E vou ver se alguém Se alguém atacar nós dois Vai ter que atacar esse cara aqui mano Ou sei lá também Entendeu Porque esse cara aqui Tá faz tempo aqui Acho que ninguém mexe com ele Pela quantidade de poder Que ele tá aqui Às vezes pode ser trap Eu não consigo espionar ele Porque ele é da minha guilda Ele fica online É o... né E eu fiquei pensando Porra cara Eu saí dali E eu vim pra cá Eu saí de lá de baixo Eu vim pra cá Eu vim bem pra essa lateral aqui Onde tá esse... Eu fiquei caindo aqui Eu fiquei aqui Cara eu tomei ataque Eu lembro que eu fiquei aqui Porque aqui Tava um cara da BLT Que era o... O dono Mas acho que ele vazou Era o... Hipop Utapop Hipop Cara Era alguma coisa assim Little pop Hell pop Eu acho que era o nome do cara Que tava aqui Ou enfim Eu não lembro Os caras saem E entram da guilda E daí Dá essas tretas aí E tal Mas eu percebo também Que como é uma guilda top Cara Muita gente fica de escudinho Aqui De bolha Muita gente fica de bolha E eu pensava que era só na minha Só que cara Eu não tenho Diamante suficiente Pra ficar de bolha 24 horas Ou pra ficar um mês de bolha Porque sempre que eu vejo Esses caras aqui Eles estão com bolha Você fala Caramba cara Que saco Eu já consegui ficar no máximo Duas semanas com bolha E daí A bolha serve pra aqui Cara Você faz tropa Faz tropa Faz tropa Faz tropa E pronto Entendeu Não tem um Ah pra que serve a bolha Você vai Você faz Você não faz Não Bolha serve pra isso Bolha simplesmente serve só Pra você É Ó aqui ó Alguém saiu daqui Deixou entrar um Um recurso É ruim Porque daí Já acaba com o negócio Da bolha Ou tá tudo bugado Mesmo né Ou não Sei lá Também ó Win Hats Chain Aí o cara Vem aqui Nem sei da onde Que é esse win Aí eu já vou lá E já ataco Mas enfim Eu sofri Muitos ataques Não curti Porque perde tropa Perde recurso É um saco Eu não tenho tempo De fazer nada Aí eu fiquei pensando Assim cara Será que vale a pena Usar bolha Será que não vai Será que vai Gente É aquilo Se você tiver diamante Guarde pra quando você Precisar se reconstruir Ah mas o que compensa Ficar sem bolha Atacar e gastar diamante Com tropa Não vale a pena Melhor coisa Que você tem pra fazer Cara Realmente E é Você simplesmente É Ficar ali Dias com bolha Só coletando E tal Dá um ar Assim porque Às vezes você recebe Muita ataque Sei lá Mesmo que você Compre bolha Eu sinto falta De uma bolha Que não tem aqui Que é uma bolha De 12 horas Entendeu Eu não preciso 24 horas Eu preciso de uma bolha De 12 horas Só o tempo De eu ficar dormindo Pronto E acabou Entendeu Porque a pessoa Não ataca A pessoa sempre ataca 2 horas da manhã 4 horas da manhã Porque pra mim É muito ruim Entendeu Muito ruim Só que de novo O que eu percebi Os caras vieram Me atacaram Só que eles Usaram Espião Antes de me atacar Então o que eu posso Tentar explicar pra vocês Você tá sofrendo Muito ataque Na guilda que você tá Se você for fracote Que nem Teve uma época Que eu era fracote Eu era ali Level 16 Level 17 Sim Eu era esse level E cara Sofria ataque Os caras espionavam E já eram Então assim Se tá tomando Muito ataque Olha Não adianta Você querer O que que eu faço Eu vou dormir Eu deixo tropa Coletando Porque eu vou dormir Eu não consigo Porque eu quero Chegar no dia seguinte Quero fazer alguma coisa Mas o cara vai lá Me atacou Daí fodeu Então deixa Tenta pelo menos Deixar Coletando apenas um recurso Que demore Sei lá 8 horas 5 horas No começo Quando você tá Level 10 12 Os caras atacam Os level 17 Atacam você Então é muito difícil Você achar um lugar Certinho Pra ficar E mimimi Blá 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 Aí assim Se você conseguir Se afiliar A uma Subguilda Que não Pereça Tanto ponto Que nem assim Eu tô numa aliança Aqui Eles tem essa declaração Eles recrutam O pessoal Que tem 3 milhões De poder Pra cima Isso daqui No level 22 Você consegue Entendeu Praticamente Qualquer level 22 Que jogue aí Vai ser isso Entendeu Mas se por exemplo O cara level 24 Aqui E não tiver isso Ele tem Tem mais Só que tem que ser online Entendeu O cara level 15 Ele já não tem Eu tenho 600 mil Eu Eu ia lá E eu espiono Esses caras Que vai ver se eles tem Muito recurso sobrando Só que você nunca tem Quando você tá level baixo Não tem A partir do level 20 Você já fica Visado Né Que esse cara aqui Provavelmente Ele deve ser Bom Banco Desse outro cara aqui Por que que um cara Level 6 Mano Vai tá usando Bolha Então Esses caras Que são level fraquinhos Às vezes Passam desapercebidos Não tem level Porque tipo É bom Você dar uma olhada Aqui pra ver Se é conta banco Você manda espião Manda espião 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 Às vezes Você vai acerto Cara Muito suspeito Esse cara aqui Tá level 6 Com bolha Quem é level 6 Usa bolha Eu comecei a usar bolha Lá no level 17 Entendeu Se você começa A ter um milhão de poder Opa Tem um milhão de poder Vamos dar uma olhada Desse cara Entendeu Mas aqui é muito Membro inativo Muitos castelos inativo Nessa região do mapa Tá Se você não sabe Onde é a região Do mapa Que eu tô falando É aqui embaixo Aqui na parte Onde tem ali O Onde tem o castelo Aqui O Não é o solar Que legal Agora não vai aparecer Então Cadê Perto de Heidenhall Mas não é Heidenhall É o Ah cara A cidade principal Não é o Interfell Meu Deus Esqueci o nome Do castelo Então Por aqui Se você olhar Guildas Que estão por ali Cara Já tenta se alinhar Porto Real As guildas Que estão em Porto Real Geralmente Tem treta Com as outras Duas guildas Mais fortes Mas assim Você pode Chegar aqui E ver Quem que são Os aliados Se é que tem Existe Porque toda a guilda Faz pacto de não agressão Faz pacto de aliança Mesmo a guilda Do mestre ancião Que ele era sempre louco Fala Cara Sempre tem um pacto De não agressão Então você tenta ver Aliados Pacto de não agressão É claro que Você não vai conseguir ver Você vai ver Só a declaração Da Você só vai ver Isso daqui Você não vê Quem que é o aliado Deles Você não vê quem Que tem que atacar Entendeu Ah o pessoal da TIG Esse TIG aqui Esses malditos Assim Como tem Tá em guerra Cara Tá em guerra E o pessoal se mata Tá liberado Entendeu Isso abre precedentes E de novo Ninguém gosta de ser atacado Mas todo mundo gosta de atacar Eu gosto de atacar mesmo Entendeu Por que Porque vieram Me atacam Eu tô quieto No meu canto Fico quieto No meu canto Só ataco os caras Que eu vejo Que talvez dê pra atacar Entendeu Que nem esses caras Que é o GKT Aliados São aliados da Dai Já vai dar treta Entendeu Que nem esses caras aqui São o outro oposto Eles estão recrutando Aqui 3 milhões de mais poder Provavelmente Eu entraria Na guilda deles Só que tem Sei lá 40 membros 45 membros É ruim É bem ruim Entendeu Ainda mais aqui perto Aqui assim Provavelmente esses caras aqui Tá tudo offline Perto da guilda Aliada nossa Que é a BSS Então assim O que que eu fiz Eu fui olhar E falei Pô cara Mas tem muita guilda Que tem um nome parecido Ah vou entrar nessa Entendeu Então ficou dois parâmetros Uma guilda Que tá Contra a gente E E Seus aliados É que nem essa JPR Aqui ó Não sei De onde que vem Essa guilda Ó 2 milhões de powers Ao mínimo Tem 91 membros A comédia Eles tá toda aqui Com a gente Eles não tem aliança Mas se eu não tivesse nada Sei lá Tô level 15 Vou entrar aqui Até poder entrar Numa outra guilda Mais forte Entre as top 10 Então eu falo pra vocês Cara Você que já chegou Level 22 É difícil chegar Level 22 Olha É Não vou falar pra você Que não é Mas Você vai ter que Dar teus pulos Entendeu Você vai ter que ter Uma sorte aí Senão eu abandono o jogo Então essa JPR aqui Eu já vou marcar Não sei se eu tenho eles aqui Vou marcar aqui Porque daí eu vou vir Fazer uma visita Pra eles É sempre bom Ter os Então o que acontece Mantenha os amigos Perto E os inimigos Mais perto Ainda JPR Aqui Mata do rei Aqui Provavelmente NGA Aqui onde eu tava É Deixa eu ver É aqui mesmo Não sei Cara Aqui é talvez um lugar Que eu ia fugir Se continuassem Me perturbando Acho que era mais ou menos isso Olha onde eu tava Onde eu consegui uma vez Eu fiquei por dias aqui Sem ser atacado Era esse lugar Era esse lugar Deixa eu ver Acho que era né Eu não ia marcar esse lugar Pra nada Aqui não tem nenhum castelo Que eu reconheça aqui Mas acho que era aqui mesmo Eu lembro que eu fiquei aqui um tempo Aqui assim É Eu fiquei aqui E cara Ninguém Me atacava Olha o Pedro Grilo Aqui Era aqui mesmo Eu fiquei um tempão aqui Sério Ovo punch ali É Eu atacava esses caras aqui Cara Gente Eu fiquei aqui um tempão Tipo muito tempo Sabe Uma semana Ninguém Ninguém Me encontrou ali Mas as vezes O cara encontra Tem esse daqui Fino Level 24 Provavelmente tá abandonado E perdeu o castelo aqui Entendeu Então é um lugar As vezes pra dar uma Fazer uma Uma visitinha E tal Olha o AG1 aqui Tá se movimentando Reino noturno Olha os caras queimando O castelo aqui Quem tá queimando o castelo aqui HMD Deixa eu ver aqui Assim Chega um momento Que você Esse cara seria um problema Ah o Mitakas lá Tá lembrei Esse Então Eu tava bem aqui Realmente Vou até marcar esse ponto aqui Cadê Mata do rei Tira esse cara Então Aqui Eu estava bem aqui Vou marcar esse ponto aqui Bem do lado desse cara Como o favorito Deixa aqui só Esse cara aqui Ele joga muito bem Ele foge Ele esconde as tropas Só que assim Ele nunca tem recurso Então fica difícil Você atacar um cara Que nunca tem recurso Ele vem Ataca esses caras aqui Tudo Ele vai Ele fica aqui Ele vai atacando Todos esses caras aqui Ele vai fazendo Todos esses caras aqui Nem você tá vendo aqui Ele mandou longe Pra caramba Essa tropa Ele manda espião E vai atacando Esse cara aqui Ele tá jogando muito sozinho Eu tenho até Uma coisa Que eu acho ele muito Esperto Porque eu cheguei E espionei ele E ele escondia as tropas Aí aqui Provavelmente É uma tropa dele Que ele deixou aqui do lado E dá pra atacar Ele tira do castelo E tal Que a pessoa Às vezes passa Batido Também Fala Cara Por que tem essa tropinha Aqui Aí você vai clicar Né Mas isso daqui Acontece direto Entendeu Isso daqui acontece muito De você deixar ali Porque parece um acampamento Você deixa as tropas ali Mas a pessoa Ela pode vir atacar aqui Mas é um jeito De você não deixar Porque geralmente A pessoa se distrai Você deixa isso daqui Perto de um acampamento rebelde Ou perto assim Do Sei lá Tira daqui Que tá muito perto Do que você Coloca aqui assim Você passa batido Você não vê que aquilo ali É um acampamento de tropa Entendeu Você vem aqui Coloca assim Ocupar Claro que agora não dá Mas ele consome recursos Então você deixa o teu exército ali A hora que você quiser Você puxa ele de novo Aí não só afetar Que você não perde tropa É um jeito também De conservar Além De você armazenar A tua tropa No teu próprio No teu próprio Ah, esqueci o nome Meu negócio Não é retiro, cara No teu próprio abrigo Você vem aqui Deixa teu líder E deixa toda a tua tropa aqui A cada 12 horas E pronto Aí você vai lá Logo no jogo Isso daqui Que nem eu falei pra vocês Cara, como eu tenho A capacidade de madeira aqui E uma quantidade Pra ficar Protegido Assim, eu teria tudo isso daqui De recurso O cara vai olhar Vai ver que Ah, tem 245 mil de ouro Se alguém vier me atacar E não mata nada Cara, melhor pra mim Só que infelizmente Acaba enchendo o saco Acaba destruindo A bendita da muralha Que é uma coisa chata De construir Mesmo Então aqui de novo É aquilo Eu abri brecha Infelizmente Pra alguém vir E atacar Porque a pessoa espionou Viu que eu tinha 3 milhões de ouro Ter um ataque Já era E era um ataque E era um ataque Com 285 mil tropas E tinha 120 Ou 130 Arqueiros De tier 4 Que é os arqueiros regios Eu falei Caramba, mano Que droga Me explodiu E não tive o que fazer Então assim Não tenho ódio Ou raiva Faz parte do jogo Só que eu falo Poxa, mano De novo foi atacado Daí você vai criando Estratégia E agora O que que eu vou fazer Entendeu E acho que é isso Porque cara Você vai Chega uma hora Que você começa A ficar sem recursos E eu já tô O próximo vídeo é isso Acabou os recursos E agora O que que eu vou fazer Não é porque Sem recursos 15 milhões Pra mim Cara Eu vou upar 3 3 hospital Aqui Já vai 3 milhões De madeira Cada hospital Então aqui eu tenho 3, 6, 9 12, 15 Cara Eu preciso de 15 milhões Pra upar Acabou a madeira Que tava aqui E era paterna Entendeu Mas acabou Ah, mas por que Que você precisa De tanto hospital Porque cara Como eu tô mais ativo Nesse Game of Thrones Do que quando Eu era no Lords Mobile Eu preciso sim Do limite de feridos Aumentar Pelo menos Os 200 mil Aqui Pelo menos Aí depois Eu já Meio que fico Um pouco mais No sossego Fico mais tranquilo Com relação a isso Só que eu esqueço De abrigar a tropa Eu deixo as tropas Aqui coletando E vou dormir Entendeu Ou sai Eu fico longe Do teclado Que é o AFK Eu fico AFK E pronto Entendeu Então o cara Vem e me espiona E puf Vem e me espiona E puf Isso as vezes Eu falo Caraca Mas assim Se você é level 22 Foi atacado Para um cara mais fortão Level 25 Procura uma das guildas top Se você conseguir Entendeu Dá uma olhada Nessas guildas Que talvez Você pode entrar Entendeu A nossa guild ali Ela molou de nome Era outra coisa Mas acho que ela está Como Entrar numa dessas daqui As vezes As vezes você entra As vezes não entra Entendeu Ah mas o que você viu Cara Se você tem ali 4kk de poder Procura as guildas top Aí espera Entendeu Manda convite lá E espera Agora Essas guildas aqui Que estão Para baixo dos 20 Se elas estão apanhando E elas não tem Aliança declarada Com as top Aqui Cara Não tem como Os avengers Eles declararam Que isso é o inimigo Então Não sei se você consegue Entrar aqui Entre as Não tem nenhum aliado Só tem Impacto de não agressão Eu acho Isso daqui Muito O que que é Não Não attack Pacto Ou seja Se você não é aliado O aliado serve Para você chamar E ele te ajudar A matar alguém Impacto de não agressão É você não vai lá E você não ataca a pessoa Entendeu Então tem diferença Essa JPR Não sei cara Não sei quem é Mas os caras Declararam guerra Para todo mundo Aqui E daí Paciência Talvez Essa guilda Da Avengers Aqui É certeza Que é uma guilda Lá Do Do reino 5 Que veio para cá Tem informações secretas Que é mais ou menos isso Por que que eles vieram Não sei Se foi para destruir Ali a BLP Ou A BSS Poxa Pode ser Espero que talvez Eles tenham sucesso E eu consiga ir Para a guilda deles No futuro Cadê o reino 5 Reino 3 Reino 2 Reino 15 Ixi Tá bugado Reino 7 2 Nossa Eita Aqui Aqui ó O líder deles Aqui É quem End Da A sede No reino 5 É End Então Splash Ó A guilda Só para Endgame Né Então Provavelmente É uma extensão Da sua aliança Provavelmente Aqui só vai ter Level 25 Então Os caras Sempre vão ficar Mudando O nome Provavelmente Avengers Era essa guilda Aqui Mas Vocês Conseguem Perceber E ver Que só tem Level 25 Cara Level 25 Os caras Com 30 milhões Tudo Donator O cara Com 17 milhões Aqui de poder Parece que é 33 mil Então A antiga Avengers Era essa guilda Aqui Provavelmente Eles estão saindo Do servidor Não sei Se eles vão Explorar O outro servidor Ou alguém Arrumou treta Ou etc Vamos ver Se o mestre Esse aqui Mudou de nome Ah não Ele está na GTH Ainda O diferencial Estão com 98 Membros Requerimento 20 milhões De poder Ou mais Para que ele não Agressão Aqui Até a A GTH Tem uma Aliança Com a Alguém Entendeu Essa guilda Aqui até onde Eu sabia Era muito Forte Aqui eu não Consigo ver A classificação Geral É só A hora Que eu atingi Eu só consigo ver A classificação Local Mesmo Então pode ser Alguma treta Interna Dos caras Da Avengers Serem ido Para lá Mas a GTH Avengers Está aqui Também É Aqui O pessoal Está dominando Aqui antes A GTH Tinha vários Como é que eu fui No reino certo Será que é reino 5 Será que é reino 3 Nossa Agora eu estou confuso Porque eu lembro Que o reino era do lado Eu acho que é reino 3 Eu estou vendo errado Cadê Ah era reino 3 Estou vendo O reino errado Ok Então aqui Acho que a GTH Ela não tem impacto Não Ela tem impacto ali Ok Aqui com a R E RB Então aqui Então aqui Nenhum Nenhum Que não teve Mas até onde Eu lembrava Poxa Eles não dominaram Mais nada Desistiram Será Então enfim Aqui pelo que dá Para entender Esse pessoal Da GTH Tem explodido Todo mundo Tem aqui Eu não consigo ver Mas tem essa Guilda VIP Que já deu para ver Que talvez tenham Alguns Alguns membros Superfortes Outra coisa também Não é muito aconselhável Tá É você fazer Para você ficar fora Dessas Dessas guerras Dessas guerras Internas Dos servidores Realmente Seja Você Sair Ficar numa guilda menor Só que assim Eu GUDU Eu não consigo Ficar numa guilda Numa aliança Que é Pequena Eu sinto muito Mas eu não consigo Ficar numa guilda Que não tem Os presentes Isso daqui Ajuda muito Entendeu Esses presentes aqui Eles ajudam muito Mesmo A você Ter uma Opa Tem uns baús Locos Então Assim Como Como ajuda muito Você ter Baús E recursos Todos os dias Olha Ganhar um Caridimante Bom Então assim Eu prefiro Né Ficar Às vezes numa guilda Que tá ali Sofrendo para ganhar Esses recursos Porque cara É onde você vai Conseguir Ganhar Acelerador Porém Contudo Entretanto Se você Acha Que Tá muito Pesado Para você Ficar sendo Atacado Mesmo você sendo Uma guilda Fraca Porque acontece Que nem eu falei Para vocês Tem a A guilda Ali A Yag Você pode Falar assim Como é que você Fez Quando eu comecei A sofrer muito Ataque Pela NGA Cara Todo dia A BLT Tava atacando Todo dia Todo dia Eu falei Meu Deus O que eu falo Não sei Então Hoje em dia Se eu tivesse Talvez Esperado O pessoal Aqui Mas provavelmente Até aqui Quer ver Agora A Dai Já dominou Provavelmente Como era NGA Muito Muito Provavelmente Ia vir aqui E deixar meu castelo Eu deveria Talvez ter deixado O castelo Aqui em cima Aqui eu olhava Cara Tudo mina Level 1 Como é que eu vou Evoluir aqui Mas se você Não é ansioso Porque eu sou ansioso Então eu sendo ansioso Infelizmente Eu não tive paciência Né Porque dava pra colocar Aqui ó Se eu fosse da NGA Ia colocar o castelo Aqui E ia ficar aqui Esperar alguém Brotar aqui Pra explodir Não Porque a NGA Ela não contra-ataca Que raiva Sério Eu não via ninguém Tomando atitude Lá Os caras Não Então Aqui Quando me atacaram O que acontece Eu vejo que o pessoal Vai E ataca Os outros Eles estão Sempre ativos Tá bom Tá Então assim Pra fechar Esse tema Cara Deduzo uma Ou você se irrita E vai pra uma guilda Que não tá sendo visada Que nem Eu Antes de entrar Eu não sabia Que eles eram inimigos Eu não sabia Não tem nada Na NGA Infelizmente Não tem nada Cara Nada Falo pra vocês Não tem nada Declarado aqui Na NGA Lá na declaração Entendeu Aí não tinha muito O que fazer Como você não tem Nada Declarado aqui Tipo Se o cara é teu inimigo E tal Que nem Tá aqui Entendeu Nem tá nesse aviso Aí eu falei Cara Como é que eu vou saber Entendeu Ou Não tem como Então a NGA Tipo Sabe Daí você fica tomando Ataque Tomando Ataque Tomando Ataque Poxa Amor Que cansa Então eu acho Que eu devia ter Ficado Sendo da NGA Deveria ter me escondido Na comédia Da Daia Aqui Né Ou sei lá Aqui no cantinho E tentado explorar Aqui essas Minas de minério Level 3 E de pouquinho Em pouquinho Que nem Como eu não jogo Sempre E eu não Entre essas Me exijo Eu podia ter ficado Muito bem Aqui em cima Aqui na neve E tal Então fica aí Uma dica Pra vocês Que tá sofrendo Com isso Vão aqui Pro Winterfell Aqui Tá Não sei se o Forte do Pavor Vai ser uma boa Mas vejam Essas guildas Que estão próximas Aqui Você pode tomar Ataque Estando Mesmo aqui Sim Você pode Que nem Level 3 Da RN Cara da gel Sozinho ali Com escudo Entendeu Você pode Cara Sempre vai ter gente Observando esses pontos Entende Mas as vezes Você pode se meter Na comédia De um aliado Seu Que aguenta Que tá disputando Diretamente Com Esse tipo De aliança Mas Que nem Eu Odiava A BLT E a BSS Então Falei Cara Eu não consigo Vencer eles Se você Se você não Consegui vencê-los Junte-se A eles Ou Vá Para 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 Ataque Do seu Do seu O amigo Do seu Inimigo É o seu amigo Então você vai Para o outro Entendeu Simples assim Só que no momento Eu tentei ir para Daí Cara Estava muito chato Uma semana inteira O pessoal Da BLT Alguns jogadores Da BLT Da BSS Atacando 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 Eu falei Cara Não aguenta Ou eu vou me unir a eles Ou eu vou tentar Entrar em outro Porque não dá E eu preciso Entre aspas Também Para finalizar o vídeo Tomei o chupim Então assim Eu não sou um jogador Hardcore Mas eu preciso Usar numa guilda Que os outros Jogadores Joguem Hardcore E estejam online Para mim ganhar Os baú Para mim ganhar Recurso e acelerador Entendeu Então assim Eu usando A outra guilda Até eu não morrer É isso Entendeu Então assim Você quer uma estratégia Boa Cara Perfeita Não tem Você vai ter que ficar Fugindo Você vai ter que Ter sorte Eu tive muito azar Dos caras Sério Quando eu vi Era aqui assim Que o cara estava Com o castelo Aqui onde é que está Esse Esse shiryu Aqui assim O cara estava aqui Porque eu ia ver Onde é que eu tinha sido Atacado Deixa eu até achar Para dar certeza Para você Tipo Você foi atacado Ah não vai ter Aqui ó Atacou o seu território Ele estava aqui Na época que eu estava aqui Na época que eu estava lá embaixo Deixa eu ver se eu acho Ó Ele foi o Ebone Aí No outro dia seguido Aí tem os batedor E tal Nananana Batedor Você atacou Você atacou Ó Daí esse Doutor Strange Maldito Ó Ele estava aqui Então pensa O cara Me teletransporta aqui Ataca aqui Foda o cara Atacou aqui E aqui Só que ele espionou Antes Entendeu Ele não ia brotar Aqui já Entendeu Aqui eu estou meio oculto Só que não Porque a pessoa passa Às vezes está passando assim Só que que nem eu Aqui eu já vi Que tem um cara Tem esse cara aqui Aqui tem outro Botavian Sem guilda Aqui tem o Mephisto Então você vai olhando ali Você vai vendo Aqui se o cara brota aqui Ele pode atacar o Cacau Ele pode atacar o O Diastop Ó Está sem nada esse cara aqui Outra aqui também Com baixa pontuação Entendeu Então dá para ter uma noção Para Ah vou atacar ali Bum E outra Para não receber ataques Cara Dá uma olhada Às vezes para Sabe essas linhas aqui Significa que tem alguém Online E o que aconteceu Na NGA Eles falaram Ah tem espião Da BLT aqui Porque como que o pessoal Sabia que a gente estava O tempo inteiro Offline Entendeu Porque daí o pessoal Tenta reagir Só que aqui Nessa BLT E na UR E tal Cara Eu só vejo A galera de bolha É muito bizarro Eu não vejo Ninguém aqui Ali pronto Esperando um ataque Só quem é muito forte Já está atacando Os outros como é E daí isso acaba Irritando Ah galera Então assim Outro método Que possivelmente Você talvez Consiga fazer É É fugir Que nem aqui O cara da NGA Está aqui embaixo Está perdido aqui Entendeu Mas as vezes Eu posso vir aqui Aqui tem o pessoal Saz Saz Aqui já tem uma guilda Aqui embaixo É pequena Ninguém se preocupa Falar Ah cara Esses caras aqui Não me ameaçam Só que esses caras Às vezes são os que mais Crescem no jogo Entendeu É sério Acontece muito disso Então você pode vir aqui Encostar teu castelo Sei lá Aqui Aqui E daí você ataca Essas meninas level 3 E fica tipo Claro Tua progressão no jogo Vai ser muito mais devagar Mas é um jeito Mas é um jeito de fugir Só que assim Você não vai ter como Ficar atacando os caras Entendeu Porque senão Eles vão virar em você Eles vão ver que você Não saiu do lugar A não ser que realmente Todo mundo aqui Esteja Inativo E ausente O que eu acho Muito Difícil Mas não Impossível Você vem aqui Coloca o castelo aqui Ataca todo mundo Eu não estou vendo Nenhum movimento Nenhum movimento Mesmo aqui Eu atacaria aqui Tranquilamente Porque eu não estou vendo Nenhuma linha reta Então provavelmente Essa aliança está tudo Está tudo Offline Monitoramento É um negócio Para o próximo vídeo De marcar e tal Mas isso é Para os jogadores Mais hardcore Mas isso acontece Você está sempre Sendo monitorado Por mais que você ache Que não Qual outro castelo aqui Que possivelmente Está abandonado Esse daqui Do F-Cards Game Aqui a mina de ouro Level 3 Alguém já passou O rodo nela Outros pontos Aqui que também Dá para ficar Jardim de cima Eu já fiquei aqui Se não me engano Mas olha Tem o pessoal Da mid Aqui Estão tudo cheio De escuro Aqui tem um cara Sem nada Já ia rodar Teria que espionar Para ver se tem alguma coisa Impacto de não agressão Com a Dai Então assim Está dividido em duas coisas Pessoal da Blood E o pessoal da Dai Entendeu? Sempre está dividido E a princípio é isso O pessoal da BSS Vem ali Queimaram o castelo da mid Então se você não pôr bolha Só que é difícil Como é que eu faço Para não pôr bolha Tenta ver um Bem bolado E reza O pessoal da BOC Está sempre ativo É incrível isso Só que de novo Só que de novo Se você encosta Aqui nesses três Cara Você queima esses três castelos Esses três Os caras não conseguem Bater em você É muito bizarro É sério Já vi muito disso acontecendo Muito disso acontecendo E é muito estranho O pessoal vive em uma ilha Mais fraco De poder De metade do meu poder aqui Nossa Dois mil Seis mil Três Olha Esse daqui é forte O Klaus Muito pouco Muito pouco Dez Mil Três Três Vinte e sete mil Esse daqui já é um problema Para atacar Nove Quatro Nove Dez Você deve estar se recuperando Em algum ataque É Três Mas enfim Né É Lugar para ficar Cara As pessoas falam Ah mas eu fico no lugar Onde tem É tipo level um Aqui assim Sei lá Seu castelo está perdido Aqui Você vai É Tentar se suprir Nesses mapas Cara Se alguém vier aqui Que nem agora eu estou fazendo Aqui ó O wild já ia rodar Porque as vezes a pessoa Foge para cá Não é ruim Só que é mais lento E aí o que você precisa fazer Você precisa investir Todos os recursos É Internos Da sua Do seu castelo Para você poder É Ficar vivo Cara Entendeu Se você não investir Na seu Dragões E tal Ó o cara aqui ó O cara ativo Está no meio do recurso Level 1 Está atacando alguém Provavelmente né Está fazendo aqui Você coleta Você está muito longe De mano Você foi pegar lá Você foi pegar Aqui será Cadê Eu não consegui ver Cara o cara está Com alguém muito longe Muito muito longe Ah que porcaria Cadê a tropa Para ver se é coleta Ou se é ataque Olha Ah ouro Foi pegar ouro Provavelmente level 3 ali Level 1 Sei lá É meio longe Para pegar alguma coisa Level 1 aqui Bem Level 1 Level 1 Level 1 Cara Level 1 mais perto Enfim Ó o outro aqui Bolso Ó 15 mil Esse cara aqui Está isolado Provavelmente Foi subindo Tropa Se isola Então assim É outra estratégia Você se isolar Mesmo Você estando numa guida Mais forte Que está em conflito Cara Só foge E reza para ninguém te achar E as vezes E infelizmente Esse cara usa aleatório O cara não Gastar por diamante Ali Só se você Tiver certeza Que você vai lucrar muito Se você tiver muito Diamante para gastar Que nem Quando eu tiver muito Vocês vão ver várias lives Eu atacando E falar Cara Hoje vai ser dia De atacar geral É assim Acho que se eu for fugir Para a próxima vez Cara Na moral mano Eu vou meter meu castelo Aqui nesse level 1 Mano Vou ficar por aqui Vou ficar aqui assim Que azar Foco nos ouro De level 1 Level 2 Aqui nem tem Sabe qual é Aqui os caras tudo pegam Não tem nenhuma Lá pra cima De level 2 Seja bem Lá pra cima Level 2 Deve ser um monte Então assim Sei lá Foco em umas De level 2 Que foda isso Cara Pelo menos Não recebendo Ataque Ficando de boa Sem recursos Sem nada Cara Para Para Deixa o saco Porque o que acontece Quando você começa a upar E deixa level 20 A tua madeira Aqui assim Deixa level 20 Aqui Cara A produção De madeira Em 10 horas No caso Porque você precisa dormir E tal É muito Hoje eu produzo 12 mil Mas a ideia É deixar tudo Tudo aqui Level 24 Então se imagina Eu tenho 5 madeiras 16 670 Vezes 5 Vai produzir 83 mil Vezes 10 800k 800k Por dia Mais 1 milhão e 700 Então 1 milhão e 700 A cada 24 horas É muito tranquilo Entendeu Porque as outras coisas Vão demorando dias Para você começar a fazer Que nem eu falei para você Aqui o hospital Demora 10 horas Em 10 horas Com a madeireira Level 22 Level 24 Cara Eu já recuperei O que vai ser investido Entendeu Só que precisa trabalhar 3 dias Para juntar 4 bilhões E daí Quando o recurso A capacidade de madeira Estoura Aqui A capacidade Daí já é outra coisa A capacidade de madeira Mas isso eu vou entrar Em outro vídeo Cada madeireira Vai ter capacidade De 2 Então aqui 2 vezes 5 Vai dar 10 milhões Entendeu Eu tenho 5 madeireiras Então 10 milhões Poxa 10 milhões Nossa É de capacidade A capacidade aqui Está 3 Então o armazém Ali Que é o filho da mãe Que Não Não vai suportar O armazém É um lixo Mas enfim Aí realmente É um jogo Sorte e azar Beleza Então é isso Espero que vocês tenham Entendido o que aconteceu Comigo Por que eu mudei De aliança E por que eu vou Continuar mudando De aliança E vou ficar pulando Para poder me manter Vivo Coletando Eu só preciso Uma coisa Eu só preciso coletar Para fazer esse Bendito Desse item Ridículo Esse item Ridículo Esse outro Item ridículo Cara Eu preciso coletar Enquanto Não termina Esses dois Itens ridículos Que vão ajudar Na pesquisa É só por isso Eu faço aqui Porque não tem nada Para fazer Eu estou finalizando O vídeo Se você não gostou Paciência E pau do seu Rabinho Mas você pode comprar Para ser mais rápido O negócio da aliança Até isso É bom você ir para uma aliança Um pouco mais forte Mais evoluída E com membros ativos Para você Simplesmente Vim aqui Na loja da aliança E ter aqui um milhão Olha aqui o que eu tenho 836 mil O que eu fico ajudando As pessoas É difícil? É cara É muito difícil Eu só consigo jogar Porque eu estou de férias E consegui Muitos recursos O castelo da Debman Ela não consegue ajudar As pessoas Eu não sei Se é bug Eu juro para vocês Eu não sei se é bug Se é algum Ah e outra Quanto mais forte Você tiver na aliança Menos moeda Porque assim A pessoa não vai ficar Então assim Que nem eu falei para vocês Essas moedas Você junta em guilda mais fraca A guilda que está começando É ótimo para juntar moeda de guilda Então por isso que eu falei Se vocês querem juntar moeda de guilda E querem gastar Cara Entra numa guilda Que tem level mais fraco Não é feio Entendeu? É bem tranquilo Agora Se você quer entrar Numa guilda mais forte Cara Ninguém vai ter Você não Eu já fui no Lord's Mobile Guilda mais forte E eu não conseguia Eu não conseguia Moedas da aliança Eu juro para vocês Eu não conseguia Moedas da aliança Não conseguia Cara Por que eu não conseguia Moedas da aliança Porque simplesmente Ninguém pedia ajuda Porque era uma aliança Que estava todo mundo Já level mais alto possível Entendeu? Quando você fica level muito alto Cara Você nem usa essa loja de aliança Agudo Então você está sendo um cara Que está acumulando Coisas da Moedas da aliança De certa forma Sim Não sei se você sabe Mas é verdade Tá E o que você pode gastar No começo das moedas da aliança Cara Aqui Nos pontos VIP Ou bilhete de renovação De missão da aliança Mas muita gente compra Transferência exata Compra acelerador Principalmente o pergaminho Que acelera a colheita Para você coletar Cada vez mais rápido 50% ou menos É o que eu tenho ativado aqui Só que o meu Como eu tenho os pergaminhos De 50% Eu vou usar esses daqui Entendeu? Mas o da Debb O meu Eu utilizei Porque eu estou querendo Coletar o mais rápido possível E eu ativei Esse tempo atrás Eu dei 7 dias Mas eu já tenho mais moedas De novo Ah É porque Cara As coisas daqui Eu usava Para pegar mais rápido 25% Mais de velocidade De coleta Só que O que acontecia Cara Eu coleto por hora 17 mil Aí você coloca 17 mil Vou calcular aqui 17 mil Vezes Não Mais 25% Cara Vai para 21 mil por hora Cara Em 10 horas Vai ter 212 Tipo Cara É muito ruim Entendeu? Tipo Para encher 1 milhão De dragões de ouro É muito complicado Cara Sério Isso porque Eu não subi O nível Da minha mina Aqui Entendeu? Dos meus recursos Aqui Dos meus recursos Essenciais Eu não fiz Isso daqui E A gente descobre Com o tempo Que não vai usar Tanto ferro Assim Vai acabar Usando Muito mais Madeira Um amigo meu Que já está Level 25 Ele falou Cara O mestre Você não vai gastar Se você upor As pesquisas Aqui Da torre Do mestre E você é obrigado A deixar isso daqui Level 10 Para conseguir fazer T4 Primeiro Vai coletar Rápido A capacidade De carga De cada soldado Vai aumentar Em 75% Então o que acontece Você manda Um soldado Ele coleta Mil Cara De recursos Entendeu? Que nem aqui Quantos soldados Eu preciso Para secar Uma mina De level 4 31 mil Quando eu tiver Isso daqui Melhorado Provavelmente Eu vou usar 25 mil soldados Para zerar Uma mina De fonte Level 4 Ou 10 mil Soldados Numa casa De moeda Level 4 Entendeu? Provavelmente Sabe? Porque o que acontece Você manda Só arqueiro Os arqueiros Eles são os que Mais coletam Então você manda Só arqueiro Você manda 10 mil arqueiro Por que Que aqui Tem 38 mil Porque aqui Não tem Só arqueiro Tá vendo? Aqui deve ter Mais arqueiro Infantaria Cavalaria Caramba Cadê os arqueiros? Aqui os arqueiros De elite Então aqui Tem 40 mil Arqueiros de elite Eles vão catar 900 mil Pensa Eu tenho 40 mil Arqueiros de elite Esses 40 mil Arqueiros de elite Eles vão coletar 900 mil 900 mil Pensa Vou calcular aqui 900 mil Divididos por 40 mil Cada um Cada um Tá coletando 23 Cada um Tá coletando 23 pedras Cada um Coleta 23 pedras Aí você aumenta A capacidade dele Com base Nisso daqui Aqui ó Porque você precisa Aumentar o T4 Entendeu? Então aqui O arqueiro Tem 15 Tem 15 De capacidade Mas agora Cada um Carrega 22 Se você aumentar Isso daqui Em 75% Cadê? Aqui ó 75% Cada um Carrega o Q15 Mais 75% Eles vão carregar 27 Entendeu? Cada um Vai carregar 27 Então Poxa É muito Interessante Aí pra você Zerar Uma coisa Que tem 30 milhões Divididos por 27 Você vai precisar De 100 100 mil Tropas De arqueiro E você tem Isso Entendeu? Então é muito Rápido Eu tenho Isso Fica lá As tropas E fica lá Coletando Se esquece As tropas Lá Entendeu? Daí você vai Vim no outro Dia Opa Tem um monte De madeira Que legal Não precisa Ficar aumentando Gastando aqui Terreno E tal Não sei Que realmente Você queira Mas daí É paciência Porque no final Das contas Mas isso é Vídeo pra outra Coisa Já falei demais Então é isso Próximo vídeo Muito obrigado E fui